Conhecer os princípios da administração, entender um pouco do contexto do que faz e quais são os bons princípios para ter uma boa administração, ter uma administração eficaz é padrão para qualquer administrador. Então eu separei aqui os 14 princípios de Fayol que foram definidos lá atrás por Henri Fayol que era um engenheiro francês que assim como Taylor estudou a questão da administração definiu 14 princípios da administração e eu trouxe eles para você. Então vamos conhecer agora quais são os 14 princípios da administração promovidos por Henri Fayol dentro da tutoria clássica da administração. Quando a gente fala dos princípios da administração que foram definidos por Henri Fayol é legal a gente verificar e sempre é possível analisar que para esses autores não bastava enunciar elementos que serviam como base para as funções do administrador que era quais são as funções da administração, planejar, organizar, dirigir e controlar. Era necessário também ir além disso e estabelecer as normas principais, normas e principais condições pelas quais o administrador deveria desenvolver as suas atividades. Henri Fayol que juntamente defendia ali princípios estabelecidos por Taylor acreditava que ele deveria seguir as normas e os princípios que lhe ajudarão a desempenhar as funções administrativas de planejar, organizar, dirigir e controlar todos os problemas enfrentados pela organização e suas consequências. Então Fayol falava que se fossem seguidos certos princípios era possível ter uma melhor resolução dos problemas enfrentados por todas as organizações e as consequências desses problemas também. O primeiro princípio que Fayol defendia, que Fayol defendeu e criou e estabeleceu é o princípio da divisão do trabalho. Esse princípio consiste na especialização de tarefas do trabalhador. O intuito principal era do dividir o trabalho existente em tarefas especializadas e assim destinar as responsabilidades para indivíduos específicos. Seu principal objetivo era o aumento da eficiência na execução das atividades. Tanto Fayol como Taylor já estudavam a questão da divisão de trabalho para fazer com que o trabalhador trabalhasse melhor. Então eles queriam dizer que eu teria que dividir, eu não consigo colocar todo o trabalho em uma pessoa só, porque ela não conseguia ser especialista daquilo. ela seria uma pessoa que trabalharia, mas ela não seria especialista. E nesse ponto, eu quero aumentar a eficiência, eu quero aumentar a especialização na execução das atividades, eu preciso estabelecer, sim, um nível de divisão, onde certas pessoas irão fazer algumas tarefas e certas pessoas irão fazer outras tarefas. Essa divisão do trabalho a gente consegue ver até hoje em várias empresas, como por exemplo, somente empresas automobilísticas, onde uma pessoa é responsável por fazer uma porta, outra pessoa é responsável por instalar pneu, outra pessoa é responsável por colocar os bancos, nunca uma pessoa vai montar um carro de começo ao final, até porque ela não conseguiria ter a especialização em tudo. E mesmo que ela tivesse, demoraria muito tempo para ela conseguir montar esse carro completamente. Então, nesse ponto, há-se a divisão de trabalho, assim eu consigo ter uma eficiência muito melhor, porque as pessoas conseguem dividir, e eu consigo terminar esse veículo num prazo muito menor de tempo, né? Porque enquanto uma pessoa está colocando os bancos, todas as outras pessoas estão colocando os pneus e o restante das peças do veículo. O segundo princípio da administração definido por Fayol é autoridade e responsabilidade. Para Henry Fayol, autoridade seria a capacidade de dar ordens e o poder de se esperar obediência. Já a responsabilidade seria uma consequência natural da autoridade e refletia a obrigação de prestar contas. A teoria clássica de Fayol sinalizava que ambos os fatores deveriam sempre andar equilibrados entre si. Então, ele colocava que a pessoa tinha que ter uma autoridade, ou seja, o poder perante os liderados. Esse líder, né? Essa pessoa, o administrador, ele não poderia ser aquela pessoa que não tivesse autoridade, então ele tinha uma autoridade estabelecida a ele, seja pelo cargo ou uma autoridade natural. Ele também tinha ali uma responsabilidade, ou seja, a responsabilidade de entregar as metas, as responsabilidades atribuídas ao cargo, ou seja, se a equipe não bateu as metas, a responsabilidade é do líder de equipe que não entregou o resultado esperado conforme estabelecido pela organização. A terceira função é a função da disciplina, o terceiro princípio da disciplina. Fayol apontava que a disciplina era um dos mais importantes fatores dentro das organizações. Ele era dependente da obediência, da aplicação, do comportamento e do respeito aos acordos estabelecidos entre gerentes e subordinados. Tinha como principal objetivo tornar as expectativas claras e punir as violações dos funcionários. Bem simples de entender esse princípio, Fayol colocava que dentro das organizações deve-se ter disciplina, ou seja, a cultura da empresa deve ser respeitada. Tudo aquilo que é referente a como se portar dentro da empresa é o objetivo da disciplina. Eu tenho que ter esse princípio de estabelecer a disciplina para que as pessoas possam respeitar como a organização funciona e assim elas devem seguir. E essa principal questão da disciplina elas iriam demonstrar... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Demonstrar e fazer com que os funcionários seguissem as expectativas da empresa de uma maneira clara, onde eu estabeleço, por exemplo, questões de horário para chegar, horários para sair, códigos de investimento. Está tudo aqui dentro da disciplina. E os funcionários que não contribuíssem com isso, não contribuíssem com horários, não contribuíssem com os códigos de investimentos, eles seriam punidos dentro da falta da disciplina. Então, a disciplina servia para orientar os funcionários da maneira como eles devem ser orientados, dentro das expectativas da empresa, mas também ela servia como a questão de punição. O outro princípio seria a unidade de comando. Henri Fayol apontava que cada empregado deveria receber ordem de um único e exclusivo superior. Esse princípio também ficou conhecido como o princípio da autoridade única. E ele tinha como principal finalidade facilitar a comunicação e a execução das atividades, uma vez que existiria uma única ordem de comando. Tem uma frase até bem legal, que quando a gente vê que tem uma bagunça dentro da gestão de alguma empresa, a gente fala que tem muito cacique para pouco índio. Então, já vem desde Fayol, quando Fayol verificou que dentro das experiências que ele fez, das empresas que ele visitou, ele viu que muitas empresas que não produziam é porque haviam várias pessoas dando ordens, várias pessoas dando direcionamento para os funcionários. Assim, os funcionários não conseguiam desenvolver e desempenhar o papel de maneira eficiente porque eles recebiam ordens de pessoas diferentes. Então, por isso, o princípio da autoridade única ou da unidade de direção, aonde somente uma pessoa dá as ordens e essa pessoa é subordinada somente a ela. se outras pessoas virem dar ordens, isso não acontece. Isso é tão legal que dentro das organizações foi feito, tem essa questão da hierarquia e dentro da organização do organograma que mesmo que em algumas organizações o dono esteja presente e ele passe perto da parte produtiva, somente o líder direto dará ordens para os empresários. Se o dono tentar dar ordens, a empresa, o funcionário não precisa seguir porque a unidade de direção tem que ser respeitada. Sexto princípio, a subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Na teoria clássica de Faiol, os interesses gerais da organização sempre deveriam sobrepor aos interesses particulares dos funcionários. Na visão de Faiol, essa linha de pensamento ajudaria a empresa a atingir seus objetivos mais rapidamente e com maior eficiência. Nesse ponto aqui, é aquela questão. a questão de que eu preciso sempre pensar no todo, no contexto geral. A necessidade de muitos se sobrepõe à necessidade de poucos. Ou seja, não é o interesse específico de alguém que está em jogo. Os interesses da empresa devem estar sempre no primeiro momento, no primeiro lugar. Depois, se sobrar tempo, a gente vai para os interesses das pessoas, a gente vai para os interesses dos indivíduos. E esse ponto é contraproduzente dentro da nova forma de gestão porque nós entendemos dentro da forma de administração moderna que os objetivos da empresa, os objetivos das pessoas, eles não são, não precisam ser sobrepostos um ao outro, mas eles precisam ser condizentes, eles precisam estar em harmonia, em sintonia para que assim eles consigam se chegar a mais longe. Então, esse ponto aqui do Faiol se muda dentro dos dias de hoje. O sétimo princípio é a remuneração de pessoal. Henri Faiol indicava que para ter uma boa administração e rotina das atividades deveria haver justa e garantida satisfação dos empregados. Dessa forma, esses princípios sustentavam que os mesmos deveriam ser remunerados conforme acordado entre as partes, de maneira justa e evitando a exploração. Então, aqui Faiol falava o seguinte, olha, tu contratou o cara, tu combinou o preço, ele tem que receber por esse preço, é o que foi contratado. Da mesma forma que se por acaso o funcionário aceitou um trabalho para realizar e não o preço que ele combinou não era aquilo que ele esperava, ele vai ter que executar porque a remuneração está justa entre o acordado. Então, acordado tanto positivo quanto negativo, ele deve ser respeitado tanto pela organização quanto pelo indivíduo também. Essa questão da remuneração de pessoal até os dias de hoje gera muito atrito. o que mais se dá aqui no Brasil é a questão da remuneração de pessoal que uns reclamam, outros concordam, outros não concordam. O ponto principal dentro da remuneração de pessoal, dentro dos princípios da administração desenvolvidos por Faiol que a gente pode atribuir nos dias de hoje é que é necessário ter uma remuneração acordada. A gente precisa acordar, deixar em termos práticos como que funciona a questão da remuneração para as pessoas que trabalham, o que elas precisam cumprir de metas ou não para que elas executem um bom trabalho. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, E aí